Sobre o degrau terrível assomava o réu, singido de funério manto, Avesado ao terror, aos ais ao pranto, da intrepidez a morte se assombrava. No firme coração não palpitava o precursor da parca o mudo espanto E o fana de subir no esforço a tanto um ai a humanidade apenas dava. Mortal, que foste herói no extremo dia de ideias carrancudas e opressoras, Não sofreste o pavor na fantasia, com as vozes divinais consoladoras só a religião te embrantecia. Foras de ferro, se cristão não foras.